Para mim, correu em duas raias, na verdade. Quando o Nano fala que esse é um projeto que começou no passado, quando a gente falava de... quando a gente fazia ainda, estava fazendo mil perguntas, e é o ano que vem, a gente vai ter uma nova temporada de 2001, vamos partir para o entretenimento, ou seja, alguma coisa. Então, como esboço, ele de fato já existia, na verdade, na vontade desde o ano passado. Ao mesmo tempo, quando sai a notícia que a gente ia fazer, a primeira resposta que vocês viram na internet foi, não, eu não estou nesse projeto. E não estava mesmo, né? Você precisa conversar, precisa saber o que é. Eu não estava afim de abraçar qualquer projeto de internet. Então, simplesmente como uma notícia, ela não existia. Até porque ninguém tinha me perguntado. A própria Band só foi me convidar depois e oferecer essa infinidade de possibilidades do programa. E aí sim, começamos a nos falar, vamos fazer, vai ser deste jeito, quanto vamos ganhar, tudo isso é uma coisa... A gente tinha um perfil na TV e ela vira outro perfil. Então, essa negociação que era importantíssima, durou mais ou menos ali o mês de junho e a gente fechou esse martelo com a loucura de fazer o programa em seis semanas, justamente. Que foi a rigor, a elaboração, a formação da equipe, as pautas, a construção do espelho que ainda está sendo feita, toda a elaboração do cenário. Isso rolou, está rolando ainda, e num tempo recorde de seis semanas ali. Então, ao mesmo tempo que era um grande desejo, foi também uma surpresa, juntando as duas coisas, para mim, é uma excelente notícia, como eu te falei. Aos 60 anos, você tem um projeto novo? Quem tem essa chance? Num momento onde, justamente, parece que as coisas estão se fechando, e sobretudo em TV aberta, um privilégio.